Itaúnas é famosa pelo modo de dançar Dança pobre, dança vindo, dança calçada É dançado inteiro, melhor Capixabari, palista, dança cabra Muito bem, muita menina bonita Itaúnas é famosa pelo modo de dançar Dança pobre, dança calçada É dançado inteiro, melhor Dança cabra, dança calçada É dançado inteiro, melhor É dançado inteiro, melhor Simbora cair na gandaia, gente! Música Todos me convidam pra dançar em Itaú Do forró da bandaria, do carco do Tassu Muita toca uma bandinha de forró tão afinada Que toca um dinhoso, gostoso, desumirado Muita, manda, pão, é dançado de velho A poeira sobe do chilepe do chinelo Tomando uma chicota, tomando cinco cravo Lançando pé de serra e tomando um cigarro E a moçada dança de um jeito engraçado Do chilepe do chinelo, forró mais animado Dançado com o rosto Dança cabra, dança cabra, dança cabra Fica de aguardou E o forró promete que o neve tá parado Seu vendedor do salão Chameira da mulherada Tomando chima, piada, tomando suco a cravo Te juro, nunca vi que o forró mais animado E a socia gira parecendo o avião Quando ali no rato, segurando esse loucão Pra te abaixar no meio de tiro, pedra lá do chão Joga, 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 joga Só caia, joga, joga, joga E a venda para oCD E a moçada dança suave, dança De natureza dança E agora, o mercado está De natureza e girou Terra com o rosto E a moçada de serra e tomando isso Mas vai a Cabra do seu t Ewok É e o forró promete que o dança E a moçada dança E ao cabo o considered всё Gança lá do feyar da gay E a Roca centrófé Da refrigerator De natureza e morçada E a Moçada dança E a Moçada dança Quando teu amor estourou em meu peito Foi um alvo certo, bala de canhão Abriu outra gente, peito de cã Não tiro certeiro no meu coração Agora estou na vida, soube teu comando Fui sequestrado pelo teu amor Que pede resgate e fidelidade Tudo em novas grandes felicidades Pra deixar de um perezo do teu coração Agora me abraço, me abraço, me abraço Com carinho, me amar e convidinho Para sempre que você Me desculpe de ir ao seu cate Por desistir, por a paixão Agora arroba as tuas horas e enche de beijo Passou de novo jeito pra desaciar Só quero que prometa que nunca me deixe Me faça sua vítima eternamente Me prenda, luta e dor, escate, perdoe o coração É um pouquinho de você dentro de mim Que faz meu coração bater Esse teu jeitinho de chegar de nocinho Que me faz enlouquecer Esse teu cheiro de flor A tua boca, meu amor Esse teu jeito de dançar A tua pele macia, minha flor, minha flor, minha oquídea Eu quero te dar A tua pele macia, minha flor, minha oquídea Eu quero beijar Eu tenho andado sonhando com vocês de entrega Eu tô me dando seu amor E de novo, de manhã, quando a porta era fria Ela me apaga a saudade de você E quando é noite no forró Eu faço tudo pra chamar sua atenção Porque tua pele macia, minha flor, minha oquídea Eu quero beijar Porque tua pele macia, minha flor, minha oquídea Eu quero beijar É um pouquinho de você Dentro de mim Chama aí que eu quero ouvir Esse teu jeitinho de chegar de nocinho Faz enlouquecer Eu sinto o cheiro de flor A tua boca, meu amor Eu sinto o jeito de dançar A tua pele macia, minha flor, minha oquídea Eu quero beijar A tua pele macia, minha oquídea Eu quero beijar Eu tenho andado sonhando com vocês de entrega E dando seu amor E de manhã, quando a porta era fria Ela me apaga a saudade de você E quando a noite no forró Eu tenho andado sonhando com você Eu faço tudo pra chamar sua atenção Porque tua pele macia, minha oquídea Eu quero beijar Eu quero beijar Chama a chuva Que tua pele macia, minha oquídea Eu quero beijar Faz barulho aí, gente! Eu quero beijar Obrigado.